Salve família, salve, salve meus companheiros, salve, salve braço futeiro, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Netgalo, satisfação em ter vocês aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso modo carreira com o nosso Vascão da Gama aqui no nosso Braço Futão da Massa, aqui no nosso Braço Fut 2021. Mais um vídeo aqui da nossa série com o nosso Vascão, mais precisamente pessoal, esse é o nono vídeo aqui da nossa série e a gente vai dar continuidade aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez, espero que eu não tenha esquecido de falar nada nesse começo de vídeo. Pessoal, antes da gente começar aqui nossa primeira partida, vou falar para vocês aqui que a gente fez uma contratação em off, eu fiz uma contratação em off, a gente tinha dinheiro em caixa aqui, quase 9 milhões, o dinheiro que a gente ganhou na Copa do Brasil, e eu contratei um dos dois jogadores que eu queria, que eu contratei foi o Enzo Copete aqui, meio campo de armação aqui e drible, jogador aí de 25 anos, atua pelo lado direito, 4 gols na carreira e 2 assistências, nota média de 6.33. É um jogador que tem as notas regulares, mantém a regularidade aqui nas notas, apenas duas notas vermelhas, enfim. É um jogador que vai chegar para somar, não vai ser titular, vai estar entrando no decorrer das partidas, e essa foi a nossa primeira contratação, a gente precisa de mais um atacante, tanto pela direita ou pela esquerda, mas que seja atacante aí de ponta. Fechou? Recado os dados aí, vamos dar continuidade agora aqui, mais 5 jogos nesse vídeo de hoje, pessoal, está aí os 5 jogos na tela para vocês, desses 5 jogos, 3 vão ser em casa, 2 jogos vai ser fora, lembrando que a gente vai ter 2 jogos pela Copa do Brasil contra o Bahia, já pela 4ª fase, um clássico de campeões brasileiros, né? Vamos ver o que acontece aí. Fechou? Agora é para valer, agora é a Vera, vamos para o que interessa, Vasco e CRB, eu já estou com o meu time redondinho, o time já ajeitado em campo aí para vocês, nosso time titular, nossa formação, os reservos, os suplentes, a formação titular aqui no 4-3-3, todo mundo em campo, Getúlio virou titular mesmo, não teve como, a torcida pediu, a gente atendeu e ele é titular. Vamos para o que interessa então? Então, jogo contra o CRB que é o 5º colocado, jogo da 14ª rodada aí da Série B, bola rolando em São Januário aí para 22 mil pessoas aí, seja muito bem-vindo aí você que chegou no canal agora, se você é novo, inscreva-se aí, deixa o like, comente, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho da notificação para você não perder nada, receber tudo em primeira mão aqui do nosso canal, fechou? Então é isso, vamos lá, vamos ver aqui se o Vascão consegue mais uma vitória, deixa eu ver como é que vem o time do CRB, vem no 4-3-3, a linha defensiva alta, porém trabalhando com 5 jogadores na linha de defesa e 3 meio-campos aí, 2 meio-campos ofensivos e apenas 1 cabeça de área, jogo muito equilibrado, jogo muito equilibrado, rapaziada, 0 para o Vasco, 0 para o CRB, vou dar uma olhadinha aqui de novo, tá, bom, eu não tenho muito o que fazer, tem que deixar correr, o time não está jogando mal, apesar que o CRB está equilibrando o jogo, né, está conseguindo equilibrar a partida, vamos fazer o seguinte, como a gente está chutando bem mais, vamos subir nossa linha de ataque aqui, o Nenê está quase morrendo, mas eu vou dar uma segurada nele ali ainda na partida, 25 minutos, o Nenê vai sair e eu vou entrar com o Bruno Nazário aqui, e aí passa assim nosso capitão, essa substituição já é de praxe, né, como sempre a gente faz essa substituição, e agora eu vou também mexer aqui com o Gonzalo Alves para a entrada dele, para a saída do Carlinhos, meio-campo ali pela direita, ou seja, a gente alterou os dois, meio-campo ofensivo nosso aqui no time, né, 35 minutos, o gol até aqui não saiu, vou fazer mais uma substituição aqui, vou sair com o Pires da Mota, vou entrar com o Romulo, 0 para o Vasco, 0 para o CRB, hein, vou meter um ataque total nesse finzinho de jogo em São Januário, cadê o gol do Vascão, vai terminar em São Januário, fim de partida, 0 para o Vasco, placar limpo, nada de cartão, nada de gol, apenas substituições, 0 para o Vasco, 0 para o CRB, o Vasco permanece em oitavo, né, já que a gente veio do vídeo passado terminando em oitavo colocado, e o CRB ali continua em quinto, com 24 pontos, não quero jogador para o leilão, e agora que tá, pessoal, agora é a Copa do Brasil, o que acontece? eu tô priorizando a Série B, obviamente, até porque é o nosso título principal que a gente almeja, mas também tem a Copa do Brasil aqui, que nos dá grana, né, nos enche o bolso de dinheiro, então, eu vou ter que priorizar as duas frentes aí, e agora a gente vai encarar o Bahia, o jogo vai ser em casa, e dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou colocar um time mais cauteloso, tá, pessoal? vocês vão ver aqui as alterações que eu vou fazer, vou colocar um time mais cauteloso, o Raniel não joga, tá, eu vou entrar aqui com o Juninho de titular, ele volta a titular nesse jogo, vou colocar um jogo equilibrado aqui, condição do gramado excelente, a gente vai fazer algumas substituições aqui, e voltar a formação 4-4-2, apenas isso, no mais, é o time praticamente titular, o Nenê não vai jogar por questão de cansaço, desgaste físico, já que é um jogador de idade, e é isso, 1-4-4-2, bola rolando para 22 mil pessoas aí, em São Januário para Vasco e Bahia, bola rolando, pessoal, manda energia positiva, cruzem os dedos aí, manda energia positiva para a gente, vamos lá, vamos tentar passar de fase aqui, mais uma vez, contra o Bahia, esse clássico do futebol brasileiro aí, dois times campeões brasileiros, inclusive, hein, Boa, Getúlio, é gol do Vasco em São Januário, boa, Vascão, bora, Vascão, Vascão 1, Bahia 0, eu acho que, pessoal, que depois dessa fase aqui, já é oitava de final, né, me corrija se eu estiver enganado aí, pessoal, Bom, primeiro tempo terminou 1 a 0, vitória do Vasco, o Bahia vem no 4-5-1, bem defensivo, né, apesar da linha, a linha de defesa estar alta, e eles jogarem com 3 mil campos ofensivos, e Rossi empatou, mas André Luiz, não deu tempo nem do Bahia comemorar, Vasco 2, Bahia 1, Getúlio, é gol do Vasco, é gol do Vasco, pessoal, 3 a 1, 25 minutos, hein, então tá bem equilibrado, tanto na posse de bola, como na finalização, opa, Oscar Ruiz diminui, hein, 35 minutos, eu vou sair com o Quinteiro para a entrada do Valber, e vou sair com Caio Tenório pelo Léo Gomes aqui na lateral direita, e é isso, vou manter ali os dois meio-campos ofensivos ali, que ainda dá para jogar um tanto, vai terminar Vasco 3, Bahia 2, a gente vence a primeira, vai terminar em São Januário, fim de partida, 3 para o Vasco, 2 para o Bahia, 2 gols do atacante Getúlio, que está desencantando, está numa fase espetacular, deixa eu salvar aqui, vencemos a primeira, e agora a gente vai decidir o jogo lá em Salvador, o jogo de volta pela Copa do Brasil, mas agora a gente vai encarar primeiro o Vila Nova de Goiás aqui, deixa eu voltar com a minha titular, minha formação titular principal aqui, é isso, me vê um pouco cansado, né, desgastado desse jogo contra o Bahia, mas não tem muito o que fazer, a gente tem que priorizar as duas frentes aqui, pessoal, não tem jeito, eu vou jogar com o uniforme preto aqui para ficar bem diferente, né, contraste bem bacana entre vermelho e preto aí dos dois uniformes. Bola rolando aí, sem nada de alterações aí, apenas na formação tática, bola rolando para Vila Nova e Vasco da Gama, no estádio Serra Dourada, principal estádio lá de Goiânia, bola rolando aí na nossa 15ª rodada aí da Série B, o Vasco que vem de empate, opa, é gol do Vasco, é gol do meio campo pela direita, Carlinhos, Vasco 1, Vila Nova 0. Como eu estava falando, pessoal, o Vasco que vem de empate nesse vídeo aqui, nosso primeiro jogo do vídeo, a gente empatou, depois a gente venceu o Bahia, e agora a gente vai vencendo o Vila Nova. Primeiro tempo terminou aqui, o Vila Nova vem para ganhar, linha de 3 no ataque, linha de defesa alta, o time está jogando ali, apesar de estar jogando no contra-ataque, mas vem para querer a vitória. Mas, primeiro vai ter que passar em cima do gigante da colina, vamos embora, Vascão! Segundo tempo, bola rolando aí, e vou fazer aquela substituição que já é de costume, que vocês já sabem, vou sair com o Nenê para a entrada aqui do Bruno Nazário. E vou sair aqui, vou aproveitar, pessoal, e vou entrar aqui com o Ricardo Graça no lugar do Felipe Camargo, apenas isso, aos 25 minutos. 35 a 0 Vasco, vou fazer outra substituição, pessoal, vou entrar com o Carlos Palácio no lugar do André Luiz, e vou sair aqui, com o Pires da Mota, para a entrada do Rômulo. O Vasco segue fazendo substituições, todas 6 por meia dúzia, não mudou formação tática, apenas jogadores, tá pessoal? Vai terminar 1 a 0 para o Vasco, Getúlio tomou um cartãozinho amarelo ali no finzinho, vai terminar, boa! Fim de partida, vitória do Vasco, 1 a 0, gol de Carlinhos, com isso o Vasco vai a 23 pontos, subimos uma posição, mas estamos ali a 4 pontos do CRB, que abre a zona de classificação com 27 pontos. Não quero o jogador por leilão, deixa eu salvar aqui. Bom, pessoal, agora é o nosso jogo de volta aqui, pela quarta fase da Copa do Brasil, jogo lá em Salvador, jogo extremamente importante contra o Bahia, sendo que a gente venceu a primeira partida por 3 a 2, eu estou com o meu time aqui em campo, o time que vai para o jogo aqui, a gente vai para um 4-4-2 mais cauteloso, da mesma forma que foi no primeiro jogo, praticamente aqui o mesmo time, a gente não vai ter o Nenê, a gente não vai ter o Raniel nesse jogo aqui, mas enfim, é o time praticamente titular, que vocês todos aí já conhecem, só muda um pouco a formação tática. Então vamos para o que interessa, a bola rolando na Arena Fonte Nova, para 36.312 pessoas aí, para Bahia e Vasco da Gama. Bora, Vascão! Vamos tentar a classificação aí, e ganhar um pouquinho mais de grana aí, da Copa do Brasil aí, que vai nos fortalecer aí na nossa grana, nos cofres do Vascão. Bom, 0x0 o primeiro tempo aí, vai terminando, o Vasco vai se classificando, o Rossi tomou um amarelinho ali, a gente não tem nada a ver com isso, vamos ver como é que vem o time do Bahia aqui, o Bahia vem espelhando nossa formação, 4-4-2 equilibrado, leve e pelo meio, a gente vai equilibrado, pesado e pelo meio, duas formações semelhantes. E é gol do Vasco, pessoal, Caio Tenório, Vasco 1, nosso lateral ali direito, e gols em profusão, Oscar Ruiz empatou, e o André Luiz, pessoal, faz o segundo do Vasco, o André Luiz que fez gol na primeira partida também, contra o Bahia lá em São Januário. E agora marca de novo, Vasco 2, Bahia 1. Deixa eu mexer aqui, deixa eu fazer algumas alterações aqui, que eu necessito fazer. Eu vou entrar aqui com o Gonzalo Alves, e o Gado Carlinhos. Eu vou entrar com o zagueiro Valber pela direita no lugar do Quinteiro. E por enquanto é isso. São substituições 6 por meia dúzia. Bruno Nazário faz o terceiro do Vasco. Boa, Vascão! Bora, Vascão! Vou entrar com o Raniel no lugar do Getúlio. Vou tirar essa marcação pesada e colocar uma marcação leve. Vou entrar aqui com o Thiago Rodrigues no lugar do Cleiton. E para fechar aqui, vou sair com o Pires da Mota para a entrada do Rômulo. O Vasco aí fecha as... Opa, opa, opa! Voltando aqui. Vamos colocar a marcação pesada de novo. O Vasco fecha as 5 substituições, eu ia dizer. E vai terminar em Salvador. Final de jogo em Salvador, meu pessoal! Final de jogo em Salvador, 3 para o Vasco, 2 para o Bahia. Estamos classificados, rapaziada. Deixa eu salvar aqui. A gente já vai na nossa caixa de mensagem aqui. Tá aqui. Você recebeu uma premiação de 5 milhões pela vitória na Copa do Brasil, ou seja, a classificação. Faz o pique, CBF! CBF! Boa, Vascão! Boa! Com isso a gente chega a 7 milhões e meio aqui no caixa. Confiança da diretoria chega a 100% e a da torcida também chega a 100%. Vamos salvar aqui para garantir, né? E agora a gente vai encarar a Ponte Preta. Então, pessoal, nesse último jogo do vídeo agora contra a Ponte Preta aqui, a gente vai colocar o nosso uniforme branco, até porque a Ponte Preta vem com o uniforme escuro, né? E vamos jogar na nossa formação titular aqui, no nosso 4-3-3, tá? O Nenê joga. Lembrando que a gente está com a nossa formação aqui, nossos jogadores todos 100% de energia aqui. Deu todos para estar recuperando, né? No caso, a forma física aqui. E a gente vai jogar com o nosso time totalmente completo, tá, pessoal? E a gente vai jogar em casa. A gente tem totais condições de vencer a Ponte Preta. Essa é a 16ª rodada. A Ponte Preta atualmente é a 12ª colocada. E a gente é a... O Vasco é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro da Série B. Fechou? Então, vamos lá. Manda energia positiva. Vamos encerrar esse vídeo aqui com vitória. Bola rolando aí para Vasco e Ponte Preta. Ponte Preta e Vasco, confronto dos times mais antigos. Um dos times mais antigos aí do futebol brasileiro. A Ponte Preta, que é o time mais antigo, mais velho do futebol mundial, né? Acredito eu. Se não for o mais antigo, é um dos mais, tá? Então, aí, bola rolando para Vasco e Ponte Preta aí nesse primeiro tempo. Terminando alguns cartões amarelos aí, tanto para a ponte, tanto para o Vasco. Vascão da gama. Pedrinho, Felipe Camargo e Pires da Mota. Tá. Ponte Preta vem bem recuada. Linha de 5 na defesa. Linha de ataque recuada apenas com um atacante. E o quadrado ali de meio de campo normal com dois meio-campos ofensivos e dois cabeça de área. A gente não vai mexer. A gente vai deixar do jeito que tá, mas a gente vai mexer. Opa, Getúlio! É gol do Vasco, meus amigos. É gol do Vascão. Bora, Vascão! Eu ia falar que eu não ia mexer agora, mas que eu ia mexer para tirar os jogadores com cartões amarelos. 1x0 para o Vasco. Gol de Getúlio. 25 minutos. Vamos fazer isso agora? Eu vou sair com o Pires da Mota para a entrada do Romulo. E vou sair com o Felipe Camargo na zaga para a entrada aqui do zagueiro pela esquerda, o Ricardo Graça. Bom jogador revelado no Vasco na gama. Já jogou em seleção de base. Enfim, Getúlio é gol do Vascão. Mas aí, Raniel, nosso atacante aí pela esquerda, lesionou-se ali. Tá vendo? Se eu tivesse um atacante de esquerda agora, que faz a função do Raniel ali, eu poderia colocar outro no lugar e não ia mudar a formação tática. Mas como a gente não tem, eu vou ter que mudar aqui. E com isso, eu vou sair. Vou fazer logo duas substituições. Vou sair com o Nenê para a entrada do Bruno Nazário. E vou entrar aqui com o Enzo Copete. Vai ser a estreia dele para a saída do Raniel. E a gente trabalha ele agora no 4-4-2. Porém, em linha de 3 meio-campos ofensivos. Apenas um cabeça de área. A gente tirou um atacante para colocar um meio-campo ofensivo. Apenas isso. E mais nada. Vou tirar essa marcação pesada e segue o game. Vasco 2, Ponte Preta 0. Grande vitória do Vasco. Mais um vídeo sem a gente perder, pessoal. Isso é muito importante. Vou sair com o Carlinhos para a entrada do Gonzalo Alves. Vai terminar mais uma grande vitória do Vascão da Gama. Mais um passo importante dentro da tabela do Brasileirão. Final de jogo. Vasco 2, Ponte Preta 0. O Vasco sobe mais uma posição no início desse vídeo aqui. A gente começou em oitavo. E vamos terminar na sexta posição. Apenas a dois pontinhos aí do CRB. Dois gols de Getúlio. Grande vitória do Vasco. Getúlio que, se eu não me engano, já passa a ser o nosso artilheiro. Está aqui, Getúlio com 15 gols na carreira e 10 nessa Série B. Nada mais nada menos deve ser o artilheiro da Série B, não é isso? Deixa eu olhar aqui. É o Getúlio, pessoal. Olha aqui quem é o artilheiro. O Getúlio, 10 gols em 10 jogos. Médio de 1 gol por partida. Getúlio que começou a temporada como reserva. Totalmente desacreditado. E ganhou a vaga de titular. E hoje é absoluto titular no time do Vasco. Pessoal, é isso. Mais um videozinho aqui com a nossa saga, com o nosso Vascão da Gama, com o nosso modo de carreira aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tenho vários salários aqui para estar renovando, mas eu vou fazer isso em off. Para a gente não perder tempo aqui na nossa série. E é isso, pessoal. Pessoal, agradeço imensamente aqui mais uma vez a você que esteve presente no vídeo e que acompanhou. Agradeço mesmo. Vou ficando por aqui mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui da nossa saga com o Vascão. E nos próximos vídeos de conteúdo aqui do canal. Fechou, pessoal? Então é isso. Aquele forte abraço. Tamo junto. Valeu e falou. Tchau, tchau.